Música Hoje o programa Gente que Faz vai mostrar para você como é possível você tirar o sustento da terra sem agredir a natureza Como é o caso desse casal maravilhoso, o seu Angelino e a Dona Mari que nós vamos mostrar para você Música Chegamos agora na chácara Monte Oreb, na casa do seu Angelino e da Dona Mari E olha que interessante aqui na chácara, no meio praticamente da nossa floresta, no meio do mato Nós encontramos um telefone, DISC 244, eu vou discar aqui 244 para ver o que acontece Alô, é seu Angelino? É aqui, seu Angelino é da Rede TV, nós viemos aqui visitar o senhor e conhecer aqui a sua propriedade Tá bom, nós estamos aguardando o senhor, obrigada Ele está na mata, você vê que interessante, falei com ele por telefone, ele está lá na mata e já está vindo nos atender Como é que está o senhor? Tudo bem, seu Angelino? Tudo bem, graças a Deus E nós viemos aqui para mostrar um pouquinho do seu trabalho, da agricultura familiar Mostrar a produção sua, a sua criatividade, que nós achamos muito interessante na chegada O senhor aqui trabalha, a sua fonte de renda principal, qual que é? Aqui nós produzimos seis tipos de cultura que está em produção, que nós traem para a fabricação de polpa Entrega na APA, fazemos entrega na rua, é uma cultura diversificada O senhor tem uma oficina própria? Tem, aqui nós recuperamos telefone, né? Que a gente acha na rua, a gente traz para casa, desmonta ele, recupera telefone, recupera relógio E conserta a televisão, entendeu? Aqui se faz tudo um pouco É quase a oficina do professor Pardal É, o professor fala que é a casa dos dedos, né? Eu acho que não, eu acho que é casa de gente que tem criatividade Aquele relógio lá, o que é aquele relógio pendurado lá? Aquele relógio é o seguinte, é um relógio que a gente se adaptou, né? Modelizou tudo, modernizou ele para fazer um sistema aqui que a propriedade inteira, até seis quilômetros Aqui em torno da minha propriedade, todos usam acertar pelo meu relógio Que bacana! Tudo, né? Seis quilômetros? Cedo, as pessoas que vai prender bezerro, que acorda cedo, aqui faz um pampeiro aqui nessa propriedade E eles não ficam bravos, não? Não, até eu agradeço a gente, né? Pela gentileza de acordar aí cedo, né? É que aqui é uma região de gente que trabalha, que acorda cedo, né? Não, trabalha É, isso que é importante É, a gente me preocupa um pouco, porque quando a energia vai embora, aí entra a energia do carro, né? Que é a bateria do carro, que entra no sistema automaticamente, tudo invenção minha, que entra no sistema automaticamente Para que o relógio não se atrase Então, quer dizer, ele vai tocar já, então? Mais um minutinho? É, ele está para tocar, né? Que agora, né? São quase onze horas da manhã Quase onze horas, né? E ele, dentro de trinta segundos, com certeza, ele vai tocar, né? É... Que precisa do relógio, ó Ah, e tem a caixa de som aqui Tem Tem, tem os alto-falantes aí, no alto do, da, no alto da, da, ó No alto lá Lá no alto do coqueiro, mas é Alto do coqueiro Mas tem uma escada que dá lá em cima, entendeu? Mede quinze mil, quinze metros de altura Esse coqueiro Esse coqueiro, né? Vamos dizer, todo mundo, a região aqui, já sabe que são onze horas Onze horas Onze horas Eles contam, eles que vêm começar a trabalhar, eles param e ficam contando a batida do relógio Entendeu? Aqui é a sua oficina, então? É, aqui é a oficina Aqui, aqui tudo se faz Tem telefone na oficina também? Tem telefone também Tem telefone Autor dozinho de telefone aqui na propriedade O senhor, além de trabalhar na sua propriedade, o senhor também é um agente do Pro Ambiente Sou agente comunitário do Pro Ambiente, ambientalista de mão cheia, do ouvido pela natureza Entendeu? Que bom, isso é importante Mas mostra que sem agredir a natureza, nós podemos tirar o sustento dela E muito bem, muito bem Aqui é o sistema, aqui é um telefone também, né? Tem mais um telefone aqui? É, aqui tem um ali na mesa Olha só, e até com proteção, viu? Olha para que serviu a tampa aqui, olha É, tudo lixo, tá vendo aí? Isso é tudo lixo Aqui, ó A gente faz a adaptação, demodela o negócio aí É, esse é o verdadeiro grambel da floresta mesmo, viu? Você vê como é que é a minha mente, ó Eu já plantei essa paneira aqui, ó Já para substituir essa aqui, ó Que essa aqui um dia vai morrer mais fácil Porque essa aqui, ela serve como um... Primeiro, né? Você planta essa ave Aí depois planta a outra debaixo dela Para que essa aqui tome conta Dessa por si É, é o ciclo da vida, né? É, é o ciclo da vida E ali é o plantio de pupunha? Não sei se vocês... Ah, vamos, vamos, aí Se interessa Não Estão cortando Nós fazemos a nossa entrega na rua, né? A gente corta, a gente faz a entrega nas lanchonetes Quanto tempo leva o ciclo para poder colher a pupunha? Ó, essa aqui começou com dois anos Dois anos? É Além da pupunha que eu vi aqui O que mais o senhor tem plantado aqui na sua chácara? Olha, aqui tem uns 40 tipos de cultura 40 tipos? Ou mais Cultura e produção deve ter umas 15 a 20 Coco, né? O coco Depois vem o cupuaçu Acerola Banana Café Laranja, né? Laranja E aí vem, né? Outras coisas Caju, né? Tem açaí, cacau Lembra do abacaxi aí Quantos pés de coco o senhor tem aqui? Mais ou menos 400 pés de coco enrigado 400 pés de coco 400 pés de coco enrigado Olha, em produção Em produção aqui É um hectare e meia de produção Que eu tenho aqui Um hectare e meia Mais de 80% é de mata nativa da minha propriedade, né? Aqui só de Araçá Quando está em produção